E um satélite 100% brasileiro foi lançado para o espaço nesta madrugada. A 1h54 da madrugada de hoje, o satélite Amazônia 1 foi lançado ao espaço de uma base de lançamento na Índia. O satélite Amazônia 1 foi projetado, desenvolvido e testado 100% aqui no Brasil. E vai operar no controle do desmatamento, principalmente na área da Amazônia. O astronauta brasileiro Marcos Pontes fez um discurso parabenizando o Brasil por este grande passo na área espacial e também pela parceria com a Índia. O satélite brasileiro Amazônia 1 já está no espaço e irá mandar as primeiras informações ainda esta semana. Esperamos que o Brasil continue fazendo muito mais e avançando cada vez mais na área espacial. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha para ajudar o canal. Se você é novo por aqui, se inscreve e o canal SpaceClean agradece. Muito obrigado e até a próxima.